O Tribunal Penal Internacional condenou Germán Katanga por complicidade na morte de civis e pilhagens durante um ataque à localidade congolesa de Bogoro em 2003. O ex-líder de uma milícia da República Democrática do Congo escapou, no entanto, às acusações de violação, escravatura sexual e utilização de crianças como soldados no ataque. Há seis anos que Katanga, mais conhecido por Leão, enfrenta acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade por envolvimento no massacre onde terão sido mortos 200 civis. Os juízes concluíram que o antigo chefe de guerra forneceu as armas utilizadas no ataque, mas não reuniram provas para condenar Katanga na qualidade de coautores. Este é o terceiro veredicto do TPI em 10 anos e o primeiro a envolver acusações de crimes de natureza sexual.